E aí rapazes, aqui é o S-Shopter Match, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um conselho de lúdico pra vocês. Mas antes, aquele bate-papo maroto, sexta-feira agora dia 5, também conhecido como Amanhã, está inaugurando mais uma loja maneiríssima no Rio de Janeiro, é a Estante 42, que também é apoiadora aqui do canal. Então a partir de meio dia eu já vou estar lá com a rapaziada, vamos jogar, vamos sentar, a loja tem dois andares e espaço a beça pra você poder jogar com seus amigos, ar refrigerado, bebidinha, enfim, só vamos. E a loja fica pertinho do cruzamento das peças, que é o cruzamento da Conde de Bonfim com a Marquês de Valença e a Rua dos Araújos na Tijuca. Meu amigo, se chegar dali e colocar um raio de 500 metros, só mora jogador e designer. É a maior concentração por metro quadrado de jogadores de jogos de tabuleiros do Brasil. E a loja fica dentro desse raio que é o pico mais famoso do Rio de Janeiro. E pra você que vem de metrô, fica cinco minutinhos andando do metrô da São Francisco Xavier. Molezinha de chegar. Tu vai sair do lado da igrejinha, vai atravessar, vai pegar a Alzira Brandão, que é o famoso Alzirão. Você que é de fora do Rio de Janeiro, na Copa do Mundo, vê o Galvão falando, vamos na Alzirão na Tijuca. É essa rua aí mesmo. Tu vai subir a Alzira Brandão, lá no final, tu vai dar um cutback pra direita, vai tá a galeria, meu amigo. Sensacional, rapidinho você chega. Então, meu amigo, sexta-feira, a partir de meio-dia, todo mundo junto lá na Estante 42. Na descrição do vídeo tem o link pra loja. E também não se esqueça do nosso outro patrocinador, Aturnos, com produtos maneiríssimos no seu site. Tá vindo coisa nova aí. Se você não viu a live de quarta-feira à noite, vai lá ver, que eu dou um spoilerzinho do que é em uma parada que já tinha na loja, mas de uma forma diferente. Já tá chegando, se prepara, que vai ter a ser o sorteio do mês pra quem for assinante no nível compadre, no nível brother. E por falar em assinantes, como abril é o mês de aniversário do Aftermath, vai ter sorteio toda semana pra quem for apoiador do canal, independente do nível. No Forte Abraço, compadre e no brother, todo mundo vai ter um número pra participar de sorteios semanais de jogos. E o primeiro jogo já é o Cave vs Cave, o famoso Caverninha. Então, se você virar assinante entre hoje e quarta-feira que vem, já participa do sorteio do jogo. Não vai deixar pra ficar em cima da hora, porque eu vou extrair a planilha horas antes da live. Então já vira assinante qualquer nível, compadre, brother, forte abraço, vai participar do sorteio do Caverninha. E toda semana vai ter um jogo, beleza? Fica ligado nas redes sociais pra saber qual é, tranquilo? E pra você que não é assinante do Aftermath no PicPay, não tem problema, eu não esqueci de vocês. Vai ter a ação promocional aberta pra todo mundo poder participar. Eu ainda estou vendo se vai ser só uma ou duas, mas fica ligado que já já eu te informo qual vai ser. E antes de começar as perguntas, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra dar aquela moral e já dá aquele joinha pra fortalecer. As primeiras perguntas respondidas vão ser das pessoas que mandaram pelo Instagram há duas semanas atrás. Depois eu vou ler as que os apoiadores mandaram essa semana, beleza? Fabrício, tem algum aplicativo pra gerenciar a sua coleção? Cara, eu uso o Ludopedia pra colocar os jogos que eu tenho. Por que disso? No Ludopedia você pode criar grupos de jogos. Então você pode pegar o perfil de outros amigos, juntar tudo num só e você ver a ludoteca que todo mundo tem. Isso é muito bom porque facilita na jogatina de você falar Pô, fulano, leva aquele jogo que você tem pra gente poder jogar e tal. Fica mais fácil de não só você gerenciar a sua coleção, também como você saber o que seus amigos estão jogando. E pra gerenciar as partidas que eu jogo, os resultados, eu uso o BGStats. Quem acompanha o Instagram do Aftermatch sabe que todo final de semana eu coloco os resultados da semana anterior e eu utilizo esse aplicativo. O que você acha de jogadores que juntam para deixar outro jogador vencer? Meu amigo, nunca é tarde pra você conhecer novas pessoas pra jogar. Se você tá num grupo onde tem essa palhaçada, mete o pé, vai pra evento, conhece gente nova e joga. Já participei de meses que isso rolava na cara dura, mano. Tu tava ali ganhando, aí uma pessoa fazia jogada ruim pra ela pra beneficiar outra pessoa, cara. É ridículo, é ridículo isso. Eu sou um cara que eu vou filtrando esse tipo de gente e não divido mesa mais. Mas você pode vir e falar Pô, Fabrício, mas você tem canal no YouTube, você conhece a maior galera que tá sempre jogando? Realmente, pra mim é mais fácil. Mas vou te ser bem sincero. Pra você ficar nesse meio de gente babaca jogando, fazendo isso, cara. É melhor tu ficar em casa, compra a versão digital, vai jogar a versão digital, sacou? Espera os eventos que você prefere. Se não tem evento na sua cidade, cria você um evento na sua cidade. Que logo logo você vai conhecer novas pessoas e não precisa ficar jogando com gente babaca assim. Fabrício, Dixit? Justifique a resposta. Eu sou um cara que eu gosto de tudo, cara. Então pra mim não tem caô jogar Dixit. Muita gente não gosta, acha que é meio, sei lá, não tem regra, não sei o que. Cara, eu gosto muito. Pra mim ele serve como um ótimo jogo social, um family game. Se você tiver a versão Odyssey, que cabe até 12 pessoas, ele vira um party game bem divertido. E a função dele é essa. É divertir, é brincar. Não tem altas estratégias mirabolantes pra eu botar uma carta, dar uma dica pra só duas pessoas acertarem no máximo. Não é isso. É um jogo pra se divertir e, cara, eu, quem acompanha o canal há muito tempo, sabe disso. Eu sou um cara que eu gosto de tudo que é tipo de jogo. A gente tava conversando sobre isso no outro dia no grupo de apoiadores do canal, no WhatsApp, cara. Pô, todo mundo falando, pô, Fabrício, a gente me amarra porque tu joga tudo. Joga Melitrash, joga Euro. Eu tô aí. Eu quero jogar coisa boa. Tem muito Euro que é ruim, tem muita Melitrash que é ruim, tem muito party game ruim, family game ruim. Esses eu não quero jogar. Mas se o jogo é bom, cara, não tem porquê ele não ir pra mesa, sacou? Eu gosto de Dixit. Pra mim ele cumpre o papel dele de um jogo social, de um party game. Amoré vale a pena ter na coleção? Vale muito. Só pra você ter uma ideia. Nas próximas semanas vai ao ar o Top 10 jogos de leilão. E ele tá lá. Eu gosto muito do Amoré. Pra mim é um esquema de leilão bem bacana. Tem review dele no canal, sacou? Vai aí em cima, procura por Amoré Aftermath. Você vai achar e vai ver o que eu acho dele. Eu gosto bastante dele. Eu acho bem bacana o esquema de leilão. O esquema de influência diária dele. O lance de mudar os reinados ali. O primeiro reinado, depois o segundo reinado. Eu não sei se ele chama de reinado de era. Não tô me lembrando agora. Mas quando você muda de uma pra outra. Você tem que se readequar. Pegar as novas áreas. As áreas já vão ter pirâmides. Uma coisa que já vai facilitar. Vai aumentar o valor delas. Eu acho o Amoré bem bacana. Gosto bastante. Esse ano eu já joguei três partidas dele, se eu não me engano. Sacou? Então se você curte jogo de leilão. Com um leve controle de área. Pega o Amoré que é sensacional. Como segurar a vontade de comprar jogos e o bolso com tanto jogo sendo lançado? Já me fizeram essa pergunta em um conselho lúdico que teve aí atrás. Mas eu posso dar uma resposta rápida aqui. Cara, seja cada vez mais seletivo. Tem muito criador de conteúdo aí. Sacou? Tem eu, Coelho, Jack, Covil, o Alan. Tem blogs, o Kaká, o Luiz Paulo Porto do Red Meeple Blog. O que mais tem é gente criando resenha, né? Conteúdo sobre jogos. Então antes de comprar, dá uma olhada, cara. Assiste o review, vê o que as pessoas acharam. Vê qual a opinião, bota nos comentários. A gente tá aqui pra bater papo e conversar sobre o jogo. Então hoje, eu falei nesse vídeo lá atrás, também falei isso. Hoje é muito mais fácil você encontrar material em português sobre jogos. Pra você poder decidir o que você vai comprar. Eu me lembro quando eu viajei em 2012 pra Las Vegas. Eu tinha que fazer uma lista só vendo o review gringo, cara. Então eu tinha que saber inglês. E tinha que procurar no BGG, cara. No Board Game Geek. Hoje você vai no Ludopedia. Bota o jogo, vai aparecer todos os vídeos já lançados naquele jogo. Todos os tópicos, artigos criados. Você pode clicar e ver a opinião. Vai dar um trabalhinho? Vai. Mas você vai economizar o seu dinheirinho aí na hora de comprar o jogo, né? Vai fazer uma escolha correta, mais assertiva pro que você curte. O que você acha do Keyforge? Vai colar no Brasil? Cara, eu acho o Keyforge mó caoa. Mó caoa do nível seguinte. Não por ele ser ruim. Ele é bom. É um jogo bem bacana. Você comprar a caixa básica dele. Vem com dois decks básicos, todo mundo tem. E dois decks só pra você, né? Aqueles decks exclusivos, pré-montados. É bacana. Você vai jogar, vai se divertir. Mas depois tem os blisters separados. O que não pode cair é entrar no competitivo dele. Ah, basta comprar um blister, vou chegar no competitivo, vou arrasar porque os decks são equilibrados. Não é. Você vai comprar um monte de caixinha por aí. Se não vier ela, tu vai pegar o códigozinho de barra que tem ali, vai levar lá no site, vai ver qual é a pontuação do teu deck. Se for uma pontuação baixa, tu vai entrar na porrada pra todo mundo, cara. Então, se você quer entrar no ambiente competitivo, Keyforge é mó cilada. Vão falar pra você, ah, mas os decks cadastrados na Fantasy Flight vai ter handicap. Vai ter equilíbrio, vai chegar no campeonato, um deck que for muito forte, vai ter um handicapzinho pra ele começar mais fraco. Amigo, caô, mano. Se o deck do cara for forte, o cara vai estabilizar o jogo no momento, vai te atropelar e GG, cara. Sacou? Então, tem um gringo que gastou 3 mil dólares comprando blister, caixinha, foi abrindo uma por uma pra tirar um código de um deck super bombado. E ele tá ganhando tudo lá fora. Ou vai pegar esse deck e vai vender. Ou seja, o cara gastou 3 mil dólares, comprou 300 packs, 300 blisterzinhos, pra abrir tudo e ver quando que viu mais forte. Aí vira Magic. Todo mundo reclama do Magic, tem que ficar comprando um monte de pacotinho pra vir cartinha. Pega esses 3 mil dólares, cara, tu monta vários decks do meta, parrudo, de Magic, e vai jogar um cenário competitivo já estabilizado. Vai entrar no Keyforge, que não tem um competitivo estabilizado, não tem um cenário competitivo definido. O Magic, meu irmão, tem evento aí toda hora. Então, na boa, quer competir? Pega o Magic. Quer conhecer um jogo diferenciado, que tem uma ideia bacana de decks únicos? Porque o deck é único, a carta não. As cartas, todo mundo tem carta igual. Elas só são embaralhadas de forma que nunca vai ter o mesmo tipo de carta, o mesmo nome de cartas, em dois decks iguais. Vai ser sempre diferente. Sacou? Mas tirando isso, cara, eu não achei muito maneiro não. Gostei, vai ter review dele. É uma nota boa que eu dou pra ele, eu achei um jogo bem interessante. Mas num ambiente competitivo, vai ter que fazer que nem Magic. Comprar um monte de blister aí pra ter um deck fortão. Fabrício, você acha que é possível viver trabalhando como game designer de jogos no Brasil? Cara, não acho não. Eu conheço quem? É, Fel, Rômulo, Cacá, foi, mas parou. O Humberto, o Rodrigo Rego, o Lucas, o Leandro Pires e o Orne. Desses oito, cara, só tem um que trabalha com isso, que é o Fel. Que trabalha na Curma e o Ornote. Trabalha nisso diariamente. Todos os outros têm os seus empregos e faz jogo por conta própria ali pra fazer as coisas. Porque gosta e, tipo assim, não é pra entrar uma grana extra. É porque gosta. Porque o que você vai ganhar grana é licenciando o seu jogo. Depois nas vendas, cara, tu vai ganhar centavos em cima dele. Então, tipo assim, se você até agora começando. Ah, eu vou largar meu emprego pra fazer um jogo e viver disso. Vai quebrar a cara. Agora, se você quer começar a fazer o seu jogo, vai fazendo o jogo pra daqui a dez anos, quinze anos, você ter um portfólio grande de jogos, as pessoas terem que querer comprar licença do seu jogo pra você ganhar dinheiro, aí tu pode até abandonar. Sacou? Hoje em dia, até lá fora, se não é cenário nacional não, até lá fora, os grandes designers que são os caras que trabalham só pra isso. E que são caras que já estão fazendo jogos há quinze, vinte anos, cara. Não é um cara que começou a fazer jogo hoje que tá vivendo essa parada porque senão não vai conseguir viver, não. Saif, o Lord of Hellas. Saif, não joguei o Lord of Hellas, então não tem como escolher um outro. Pega o Saif, que tá sempre sensacional, sempre show de bola. Vamos pra última pergunta aqui da galera que mandou pelo Instagram. Jogos nota dez. Pra mim, cara, é só o Terra Mística e o Gaia Project. Todos os outros é 9.9 pra baixo. Se você não viu, em 2017 eu fiz o meu top 10 de todos os tempos. Vai lá dar uma olhada que você vai ver quais são os meus dez jogos preferidos. Já vou adiantando. Esse ano tem top 100 do Aftermath. Onde os dez primeiros vai ser o último vídeo do ano, lá em dezembro. Então se prepara que em breve vai começar a sair os videozinhos do top 100 do Aftermath. Agora eu vou começar a falar dos apoiadores, mas eu quero pedir pra não se identificar. Só posso dizer que é uma pessoa próxima a mim. Ele falou aqui, ó. Cara, azaração no meio do board games é que nem em qualquer lugar, na night, no estádio de futebol, tudo isso aí. Chega e desenrola. Só não é maneira depois do não, né? Se a pessoa virar pra você e falar não, não é não, e acabou. Mete o pé, vai procurar outra parada ali. E é bacana isso porque muita gente procura ter um parceiro que goste do que você gosta também, né? Então se você tá em um ambiente de jogos de tabuleiro e conhece alguém interessante, chega e desenrola, cara. Troca uma ideia, chega e pô, vamos dividir a mesa, vamos jogar aqui, pá, 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 pá. Pô, vamos, pô, tô afim de fazer uma paradinha, vamos jantar, não sei o que, pá, pá, pá. Troca a ideia e vê qual é. Mas se tomar um não, não é não, e depois disso já não é bacana. Então vamos começar aqui dos apoiadores, do Rodrigo Gianni. Braz, Brigham ou Lacan Shire? Qual é a diferença entre os dois? Cara, o que eu tenho visto todo mundo falando é que o Lacan Shire é mais leve e o Brigham é mais positivo, né? No Brigham você tem o setup diferenciado, no Lacan Shire ele é aquele setup fixo, sacou? E todos os dois são bonitos e por aí vai. Muita gente que é mais hardcore tem preferido o Brigham. A galera que é mais Aero Light, Aero Médio, tá preferindo o Lacan Shire. Eu, no meu ponto de vista, vendo a galera jogando, é que eu não joguei ainda, eu fui ler de amigos meus, fui conversar com amigos meus e foi o que eles me responderam. Pelo que eu tenho percebido, cara, eles têm pouca diferença entre eles e nem todo mundo tá pegando os dois. Tá escolhendo um ou tá escolhendo o outro. Teve até um cara que eu vi, que eu li, o cara virou e falou que a diferença entre os dois é muito menor do que entre Terra Mística e o Gaia Project, sacou? Então aí já meio que fica amarrado, uma questão de gosto. Tem gente que pegou o Lacan Shire porque o mapa era mais bonito. Então se você achar o mapa mais bonito, pega ele aí. Tá? Mas eu dividiria pra você o seguinte. Quer um mais pesado? Pega o Brigham. Quer um jogo mais tranquilo, menos punitivo? Lacan Shire. Isaac gastando toda a sua cota de apoiador do Aftermath pra mandar a pergunta. Invasores do Mado Norte ou Stone Age? Invasores do Mado Norte. Ví quem é bacana, sai inventando a porrada de todo mundo, domina tudo, rouba recurso e vai embora. Aí outra pergunta do Isaac. Isaac não para, é uma máquina. Explica pra gente a situação em que o jogo te joga. O que quer dizer isso? Pergunta bacana, hein, Isaac? Se liga só, o que é o jogo te joga? É quando um jogo não te dá opções. Você só tem que fazer aquilo ali. Ele é reto. Não tô dizendo que é a melhor opção. Porque tem jogos que você tem aquele que a gente chama de No Brain. O que é No Brain? Você não tem que pensar. Aquela é a melhor opção. Você vai chegar e vai fazer. Mas ele sempre te apresenta outras opções. O jogo quando ele te joga, era esse termo... Eu acho que o jogo tá me jogando. É quando você não tem o que fazer. Você olha pras opções e fala, cara, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer, não dá pra fazer isso aqui. Isso tem rolado um pouco no King Forge. Por quê? No King Forge você abre a sua mão e você escolhe uma das facções do seu deck pra ativar e colocar na mesa. Tem hora que não tem aquela, ah, eu vou pegar melhor essa, vou pegar essa pra depois baixar aquela. Você vai acabar usando a que tem mais cartas, pra você botar o maior número de cartas na mesa e comprar mais cartas do deck. Então meio que você não tá jogando, você tá fazendo o óbvio que é pegar a facção com mais cartas. Quando você vai jogar o Gaia Project, cara, não tem só uma opção. Você tem N opções e você tem que simular aquilo pra saber qual é que vai valer mais a pena pra você pegar. Então você não tá sendo jogado pelo jogo, você está jogando o jogo, sacou? Então quando você estiver num jogo onde ele não te permite variação de estratégia, de opções, ou não te dá um leque de caminhos pra seguir, é porque o jogo tá te jogando e não você ele. Meeple Space, o grupo de Pandemic Legacy 1 esfriou e fui convidado pra jogar o 2. Vou ou não? Se joga, maluco. Vai jogar o 2, vai se divertir e depois vira pra galera que tava jogando o 1 falando Meu irmão, vocês deram mole. Perderam uma história maneiríssima, o 1 termina de uma forma bacanuda. Deram mole aí, vacilaram. Tô jogando o 2, tô muito divertido pra cacete. Causa inveja nos outros, que logo logo eles vão querer se juntar pra terminar o 1. Confia na calma. Natan com o TH. O que esperar do Diversão Offline? As editoras estão lançando vários jogos e ainda teremos surpresas? Cara, eu acredito que teremos surpresas sim. Mas com relação a lançar jogo, as editoras estão sempre lançando aí todo mês alguma coisa porque elas precisam fazer o dinheiro rodar. Mas eu acredito que sempre rola no Diversão Offline um lançamento em massa. A Galápagos fez isso ano passado no Diversão Offline de São Paulo e no Diversão Offline do Rio. Anunciou um monte de coisa que ninguém esperava, mas ia que sim, pra 6, 8 meses depois do evento. Não é pra sair logo agora. Os que estão sendo anunciados agora é que já tá em fase de quase finalização de produção e que podem até ser lançados no Diversão Offline. Beleza? No Diversão Offline do Rio rolou o lançamento do Sagrada. Ninguém esperava que ia ter o Sagrada já no evento pra poder comprar. E quando você entrou, cara, eu me lembro que teve gente que foi pro Diversão Offline do Rio de Janeiro só pra comprar o Sagrada porque foi anunciado lá pra vender. Isso é bem maneiro. Então eu espero que no dia que a gente entrar no Diversão Offline tenha bastante surpresas e bastante coisa que motive a galera tanto a ir como a comprar. Vamos pra última pergunta aqui do Emerald Pack. Você não curte jogos do Rosenberg? Raramente você cita eles. Cara, gosto bastante, cara. Eu jogo muito Cave vs Cave, o querido Caverninha. O Caverna, com a expansão das facções lá, das raças, né, com poderes especiais, é muito maneiro, gostei bastante dele. Tipo, subiu bastante no meu ranking. O Agrícola, eu gosto, só não tenho paciência pra aquele monte de carta na mão, pra N opções que você tem que usar. Eu acho ele chato. Ele é mais jogo do que o Caverna, mas ele enche o saco com esse monte de cartinhas na mão. Sacou? Eu gosto muito dos jogos do Rosenberg, cara. Eu jogo bastante eles. É porque tem o Patchwork também, que é bacana, um dois player bem legal. Sacou? Só que é difícil de você estar jogando toda hora, porque são jogos mais extensos. O Caverninha, cara, que é o jogo mais rápido, eu tenho partida pra cacete com ele. Se você observar aí os jogos mais jogados do ano do Aftermath, você vai ver que o Caverninha tá lá. Eu gosto muito dele. Bem, rapaziada, esse é mais um Conselhos Lúdicos. Mas antes da gente terminar, não se esqueça. Quer apoiar o Aftermath? Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. Esse mês, toda semana, tem sorteio de um jogo pra qualquer nível que você apoiar. Desde o Forte Abraço, Compad e Brolyer. Ajudou o Aftermath? Vai participar do sorteio. Quarta-feira que vem já tem o Cave vs Cave, o Caverninha, pra sortear pra você. Então clica no link aí embaixo, escolhe um plano e dá uma moral pra gente. Pô, bate-papo no grupo do WhatsApp é bacana. Tenha os melhores amigos no Instagram pra ter conteúdo exclusivo também no Instagram. Beleza? Clica no link e dá uma moral. Não se esquece que sexta-feira agora é dia 5 de abril, inauguração da Estante 42. A gente vai estar lá a partir de meio-dia. Vambora, se joga, vamos se divertir, jogar até a festa acabar. Tranquilo? Bem, se você chegou agora aqui no canal, já se inscreve pra ajudar a gente. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!